Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa, e aí pessoal, beleza? Vou dar ele aqui pra mais um vídeo de Grand Cross, com mais uma tier list aqui referente ao mês de novembro. É, eu vou postar dia 31, mas ainda assim dá pra considerar novembro, né? Então, bora aqui pro vídeo. Se puder deixar o like, se inscrever, eu agradeço demais. E vamos começar aqui. Essa aqui é a tier list de PvE do jogo, ou seja, tudo que não é PvP, consequentemente, né? Dando uma pequena passada aqui pra vocês, e é isso. Cara, de PvE, eu acho que não mudou nada, né? Porque a gente não teve nenhuma alteração no PvE nesse meio tempo. É, basicamente, esse mês a gente teve o Halloween e a collab. Então, realmente não mudou nada no PvE aqui. Tá. Vamos lá, vamos começar aqui então com os novos personagens. Merlin vai ser inútil, né? Ela não vai servir pra nada. Na real, talvez Hero Arena. Deixa eu pegar aqui o kit dela. É, pode ser que ela sirva pra Hero Arena, cara. Mas fora isso, não tem mais nenhum lugar que ela vai ser realmente útil, por causa que ela é uma personagem mais designada pro PvP, né? Então... Botar Hero Arena. Botar Hero Arena, né? É a vida. É meio que a vida. É, tipo, pro Hero Arena, assim, analisando ela como uma personagem sola, ela é legal por causa que ela já começa com nível 2, ela já consegue selar aqui por dois turnos o single target dos inimigos, o que já, de certa forma, ajuda no Hero Arena. O único pai é que, ainda assim, eles têm cards em área também bem fortes, né? Mas, ainda assim, ajuda. E... Ela também se buffa aqui nos status básicos, e também buffa aqui o pessoal... É... A pierce rate, né? A perfuração. Ela aumenta os status básicos e a perfuração de geral. Então, ela deve sair bem no Hero Arena. Não vou bater o martelo, né? Por causa que a gente ainda não teve um Hero Arena pra testar ela, mas imagino que ela sirva só aqui mesmo, tá? O Ainz... Vai ser Hero Arena também. Ele tem um debuff que pode ser bem interessante ali no Hero Arena, e meio que só isso. Cara, é meio bizarro dizer isso, mas... Talvez o Ainz seja o personagem mais ofuscado dessa collab. Por incrível que pareça. Pelo menos a Vampira é mais forte do que ele. A Albedo também é o grande destaque da collab. E... Meio que o Ainz ficou destinado pro PVP somente, né? E, tipo... Se a gente comparar com o Coquitos aqui, cara... Pro que ele é designado, ele faz um papel muito mais interessante do que o Ainz, velho. Então... Sei lá, eu considero que o Ainz até, tipo... Perdeu muito destaque. Eu acho que ele é o personagem com menos destaque dessa collab, assim. Porque, sim, o Coquitos, obviamente, é pior que o Ainz, mas ele tem muito mais destaque que o Ainz, tá ligado? Pra... Pro negócio que ele... É destinado. Que é o PVP. Pô, ele é mega bom ali no Guild Boss e provavelmente no Final Boss ele também vai ser muito bom. Então... Mas vai ficar aqui no Hero Arena mesmo. Ah, o B do Sem Sombra de Dúvidas é... Bestas. Ela é a melhor personagem pro Pássaro Disparado, por conta que ela ignora os Demand Cap. Ela também funciona. É meio para aquele sistema de coloração, mas tem como você bolar. É mais no segundo andar mesmo que tem isso. E nos Lobos ela também é legal. Então... É isso. Definitivamente Bestas. Personagem bem funcional, bem legal. E também o fato dela ter Counter Attack, um Counter Attack forte, cara, é bem legal. Já acelera o farm, pá. Então, com certeza Bestas. A Vampira... Também é meio que a mesma coisa, a Hero Arena. Já ela... Na real, eu já fico meio assim entre ela, tá? Por causa que como ela perde status de defesa... E normalmente os inimigos do Hero Arena acabam diminuindo sua defesa... Não sei, cara. Mas por enquanto eu vou deixá-la aqui, tá? Talvez... Com o próximo Hero Arena eu vou ver os metas e talvez eu diminua ela. Não sei. Mas ela é a única que eu fico meio assim de te... De deixar aqui no... No abismo. E o... O baratão aqui... Eu vou dizer que ele... Tem pouca utilidade. Que é basicamente... Final Boss... E Guild Boss. Que é onde ele realmente vai servir. E modo história também. Mas é meio que só isso, tá ligado? Acho que ele não merece... Top que nem a Kizuna, tá ligado? Que a Kizuna é muito mais versátil do que ele. Então eu vou deixar ele por aqui. E é meio que isso do PvE. O PvE não mudou muita coisa. Então não tem muito o que comentar, né? Vamos agora para a de PvP. A de PvP... Tem algumas coisas que eu queria alterar. Como por exemplo o Arthur Verde. Eu queria deixar ele aqui no PvP God. Que também... É um excelente subslot aqui para o time de humanos. Que o time de humanos... Tá bem forte. Agressivamente. Eu acho que... Cara, esse time de humanos... Se vir o Arthur do Caos em novembro... E ele tiver um sistema de postura... Cara, esse time vai decolar, tá? Se o Arthur do Caos vir agora em novembro... Pois é, agora em novembro, né? Falta o quê? 26 dias para o próximo festival ou algo assim. E ele tiver postura, cara... Ou algum sistema que aumenta mais ainda a defesa dos humanos... Cara, esse time aqui vai decolar, tá? O time de humanos vai decolar muito se o Arthur for... Tipo um Starossa dos dias de hoje, tá ligado? Como se eles lançassem um Starossa para os dias de hoje... Só que realmente atualizado, sabe? Não o que o Ainz é... Só que... No caso ele não é. Tipo, o Ainz é um Starossa que deu errado. Imaginem que eles façam um Starossa novo hoje... Que deu certo para os humanos. Pô... Esse time aqui vai decolar, vai decolar. É muito agressivo, muito agressivo mesmo esse time aqui. Eles só precisam mesmo de um... De um Arthur. Um Arthur novo. Tá... Deixa eu ver aqui quem mais eu diminuo... Cara, eu... Sinceramente, eu acho que... Alguns desconhecidos eu vou descer bastante... Por conta que... O meta mudou muito, né, velho? O Albedo mudou muita coisa. A Ikidna, por exemplo... Eu diria que ela tá muito ofuscada. Principalmente com... Que tem muito desconhecido no PVP. Consequentemente, muito fácil de matar ela com a corrosão da... Da Ikidna. Pra mim... Sinceramente, a Ikidna é abismo. Inclusive, deuses tchau. Sayonara. Sayonara. Tchau... Tchau, menção honrosa. Tchau, menção honrosa. O maio é graça ainda. O maio dá pra considerar graça ainda. Mas... Nossa, não dá. Time de deuses... Morreu. Scannor Ultimate também vai pra menção honrosa. Muito difícil... Inclusive, é muito difícil ver um Scannor Ultimate no PVP hoje em dia. Ainda mais com o time desconhecido, porém. Que é só o time desconhecido. Skad também desce. Gisele mantém. Ela é legal ainda. Merlin. Definitivamente vai pra PVP God agora. Principalmente com a volta do Outrush aí. Com a UB do Tiri e Nanashi. Tipo, ela tá muito forte agora com os desconhecidos prevalecendo. E tem como fazer Outrush com eles. Velasco. Eu acho que também dá pra botar menção honrosa. Chandler, eu vou botar no PVP God. Por causa que... Por conta desse novo meta aí de demônios e tal. Ele meio que... Tá bem legal, assim. Pra meio que counterar. Principalmente pelos... Pelos counters dele e tudo mais. O bloqueio dele. E ele continua bem em tanque. Bem em tanque mesmo. Ele junto com o Albedo são os maiores tanques do jogo pra PVP. Acho que a Freia também vou atirar. Não tem muito mais. Principalmente agora que pegaram totalmente a utilidade dela. Inclusive ela vai direto pro abismo. Vai pro abismo. Vai pro abismo. Vai pro abismo. Vai pro abismo. E meio que isso. A Freia perdeu totalmente o local dela. Totalmente o local dela. Acho eu que é isso, né? Acho eu que é isso. É... Acho eu que seria isso. Merlin também vai pra menção rosa. Quase ninguém mais usa ela. Principalmente pro meta atual de desconhecidos que não precisam mais dela. Tuigo eu vou descer. Pra Aldinha Liz também vou descer. Principalmente por causa que agora o Outrush tá bem mais diferenciado. Que eles são mega tanques. Eles nem precisam mais desse boneco aqui. Pra roxar ultimate. É... Acho eu que é isso. Acho eu que é isso. Vamos pros novos personagens. A Merlin... Cara... Ela é legal. Só que daí chegou os personagens de collab ao meio do... Vampira, pá. Tipo, meio... Ela já perdeu relevância por conta disso. O Coquitos é lixo, né? Ele não funciona aqui. A Merlin... Menção rosa, na moral. Menção rosa. É o mínimo que eu consigo dar pra ela. Ela até joga bem. Só que, cara, o meta desconhecido tem tanta opção melhor. Tipo, Freir, Tyr, Hel. Nossa, ela cai muito pra trás. O Ainz. Cara, o Ainz. Na minha opinião. Ele é um Starossa que deu errado, tá ligado? Eu acho que eles... Ficaram com medo do Ainz. Tipo, o que eu não gosto do Ainz principalmente é isso aqui, ó. É esse negócio que... Pra ativar a marca da morte... Tem que ser... É... Um card single target. Do Ainz. Isso, na minha opinião, é muito palha. Entendo, de certa forma, que seria muito OP se deixasse livre que nem é do Starossa. Esse sistema aqui que é... É idêntico do Starossa, convenhamos. Entendo que seria meio apelão se fosse igual do Starossa essa mecânica aqui dele. Mas, eu acho que dava muito bem pra pelo menos deixar, tipo... Pra ativar a marca da morte, tem que ser um single target de qualquer um. Se eles fizessem isso, Ainz seria muito melhor. Então, tipo... Então, tipo, cara... O Ainz, eu acho que ele já tá... Já tá mediando. E... Difícil. Não consigo ver ele sobrevendo por muito mais tempo, tá ligado? Tipo, não sei se ele vai... Vai sobreviver por muito mais tempo. Isso que eu quero dizer. Talvez, dependendo do meta futuro, ele consiga voltar. Mas eu acho que não, por causa que dezembro vai quebrar o Power Creep, né? Bem provavelmente. Então, é meio que isso. Eu acho que mais não é muito bom, não. E... É meio que isso. Acho que o futuro dele é meio sombrio. Sombrio até demais e muito rápido. Infelizmente. Tem o que falar sobre ela? Não tem muito o que falar sobre ela, né? Tipo, a Nina é absurdamente tanque. Ainda de quebra é muito DPS. Então, nossa senhora. Mano. O único problema dela... Sem meme. O único problema dela... É se você tiver o NG ruim. De não pegar a passiva do Nanashi nela. E se você não dropar cards de postura. É o único... Tipo... É o único defeito dela. De resto, ela é muito boa. Bizarro. Mas ela é realmente muito boa. Esse taunt aqui é absurdo. Ela é uma ótima suporte para os desconhecidos. Ela combada com os desconhecidos é muito bom. Não tem muito o que falar, cara. Eu acho que essa personagem aqui vai sobreviver por bastante tempo. Quero ter fé. Que o Meliodas de dezembro não vai ser broken. A ponto de quebrar ela totalmente. Se bem que isso é meio inevitável. Me conhecendo a Natural Marble. Mas eu quero acreditar que ela vai conseguir sobreviver ao meta do final de dezembro. Com o novo Meliodas. Mas é meio que isso, cara. Ela é incrível. Vocês viram o showcase aqui no canal. Vocês viram que ela é super broken. Vocês viram também a gameplay gringa com os caras... Com ela 6 barra 6. Ela é simplesmente incrível. Simplesmente incrível. PVP God. Sem sombra de dúvidas. Eu pensei em baixar o Freyr. Mas ele ainda assim continua sendo uma excelente opção. O time desconhecido já estava muito bom. E agora com a adição dela. Nossa, ficou muito bom ainda, tá? Continuou muito bom. E por último aqui a Vampira. Cara, ela é legal. Eu acho que o meta não favorece muito ela. Principalmente porque tem uma cacetada de desconhecidos. Tem uma cacetada de desconhecidos ali. A única coisa que eu não gosto muito nela é meio que o... A redução de defesa que ela ganha. Aqui, ó. Ela perde, no caso, 30% de status de defesa. E isso é bem paia. Principalmente levando em consideração que vai ter uma OB do inimiga. Então, se você atacar uma OB do inimigo e levar um counter dela. Você vai levar um crítico. E esse crítico vai machucar muito. Principalmente levando em consideração que é vantagem de elemento. Então, ela é legal. O meta não favorece... Só que o meta atual não favorece ela. Principalmente com a OB do que é um mega hiper counter. E também tem o caso da Hel e do Tyr serem bem melhores do que ela. Mas ela é legal. Eu diria definitivamente que ela é melhor que um Ainz, tá ligado? Definitivamente melhor que um Ainz. Mas é meio que isso. Não diria que ela é PVP God, cara. Diria que o Freire é melhor que ela. Principalmente porque ele não tem o... O BO de ter essa redução. Ele também é muito forte no single target. Ele cancela a postura, pá. Também bufa os aliados. Eu diria que o Freire é melhor que ela, sim. Principalmente pelo cancelador de postura, né? Contra Chandler, contra... Contra Diane, contra Albedo. Vai fazer uma boa diferença o Freire. Então, eu considero ele melhor que ela. Mas ainda assim ela é boa, tá? Ainda assim ela é boa. Ela tem bleed, tem infect. Dá bastante dano. Dá muito dano, inclusive. Só que esse negócio de perder status de defesa é meio paia, velho. Eu não consigo considerar ela PVP God por conta disso. Principalmente levando em consideração que tem Albedo no... Sempre vai ter Albedo no... Como inimigo, tá ligado? Mas... É meio que isso, cara. É meio que isso. O único personagem que eu fiquei meio assim é ela. Mas ainda acho que ela não é PVP God. Digam aí se vocês acham que ela merece PVP God. Ou se aqui é uma boa classificação pra ela. Mas o resto... É meio que o resto. Acho que é isso, então, dessa tier list aqui. Se puder deixar o like e se inscrever. Eu agradeço demais. E... É. Vamos ver como é que vai desenvolver o meta aí. Com o novo festival de novembro e dezembro. Vamos ver. O que a Netmarble vai fazer. Se vai ser um Arthur. Se vai ser, sei lá, um outro demônio. Se vai ser um outro desconhecido. Do quem sabe o Mator aí. Festival do Ragnarok. Quem sabe um desastre humano. Não sei. Festival. Faço a mínima ideia. A Netmarble pode surpreender com qualquer bodega. A partir de agora. Mas a única coisa certa é que em dezembro a gente vai ter um novo Meliodas. E... Né? Meliodas Purgatório continua insano. Quero ver. O que esse novo Meliodas vai ter pra superar o Meliodas Purgatório. Mas é isso. Adeus. Fui. Deixa o like.